Música Em tempos de crise, convém que as nossas compras sejam o mais racionais possível. Dito por outras palavras, este é o momento certo para procurarmos carros que sejam simultaneamente bons e baratos. E se acha que tal coisa não existe, pois olha que eu tenho aqui o mesmo ao pé de mim. É a nova carrinha Kia Ceed, com um motor diesel de 115 cavalos, mas agora equipada de série com um sistema de para-arranque automático que a torna ainda mais económica. Para consolidar as qualidades desde sempre reconhecidas ao Kia Ceed, a marca coreana acaba de reforçar esta gama com uma atualização estética, novos interiores e um reforço ligeiro, mas importante, do equipamento. Música Embora se trate basicamente do mesmo carro, toda a gama passa agora a distinguir-se pelos faróis e grelha com novo formato, retrovisores com piscas integrados e faróis traseiros com um efeito LED em algumas das suas funções. No habitáculo, as alterações são ainda mais discretas. A mais óbvia é o novo volante com comandos integrados, incluindo o botão do computador de bordo numa posição duvidosa. E na caixa de velocidades também há alterações. A alavanca tem um punho diferente, mas mais importante que isso é o que cá está escrito. Seis velocidades. Na verdade, uma das alterações mais importantes desta versão de 115 cv de potência do elástico motor 1.6 CRDI é o facto de agora passar a estar acoplado a uma caixa de seis, que se conjuga com um sistema de para-arranco automático de série para permitir médias de consumo oficiais de 4,2 litros aos 100 e reais de 6,2 litros em percurso misto estrada-cidade. A carrinha Kia Ceed junta-se assim ao clube dos automóveis mais poupados, especialmente se o condutor obedecer ao indicador de mudança apropriada, que surge agora na instrumentação. Esta tem um grafismo simples, mas cumpre perfeitamente a sua função. Um pouco à imagem da própria Kia Ceed, uma carrinha sem grandes requintes, mas onde não falta nada e tudo o que lá está funciona bem e é agradável. A começar pelo habitáculo. A palavra que melhor descreve este ambiente interior e até o próprio caráter dinâmico da carrinha Kia Ceed é a palavra suavidade. E num veículo de marcada vocação familiar, esta é simplesmente uma palavra mágica. Ágil a responder ao acelerador, mas macia na suspensão e no toque de todos os comandos, esta carrinha de marca pouco conceituada acaba por nos convencer mais do que alguns carros de emblema mais conhecido. O habitáculo filtra bem os ruídos, a suspensão filtra bem a estrada e os ocupantes têm espaço em qualquer dos lugares, mas principalmente no banco traseiro. Para além disso, sentem-se bastante bem tratados pela climatização automática de regulação dupla. A marca também não olhou a despesas em matéria de segurança e dotou esta carrinha de airbags por todo o lado e de encostos de cabeça ativos para proteção cervical. E agora vamos ver mais em detalhe o aspecto em que Kia Ceed sempre foi e continua a ser simplesmente brilhante. O enorme volume da bagageira e a facilidade com que lhe conseguimos aceder sempre foi um dos aspectos mais favoráveis desta carrinha. Com os bancos na configuração normal, o volume disponível atinge os 534 litros, o que faz desta uma das maiores bagageiras deste segmento. E debaixo do piso há um autêntico mosaico de pequenos compartimentos para aqueles objetos que de outra forma andariam à solta, provocando ruídos e eventualmente tornando-se até perigosos em caso de acidente. Embora a versão de 90 cavalos deste motor diesel comece nos 23 mil euros, aconselhamos vivamente a versão ensaiada, com 115 cavalos e o nível de equipamento máximo, o TX. Custa mais 2.600 euros, mas está bastante mais recheada e já inclui um equipamento que devia ser obrigatório em qualquer automóvel. Um importantíssimo controle eletrónico de estabilidade que, comprovadamente, permite evitar muitos acidentes. Anda bem, gasta pouco, tem espaço para dar e vender e até tem garantia de 7 anos. A carrinha Kia Ceed não é só uma compra racional, é, acima de tudo, uma compra extremamente inteligente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.